Beleza, Ju, eu acho que eu já tô vendo uma coisa aqui que a gente pode investigar no país da terra, ó, me siga Hum, fala então, o que que é? Esse daqui, ó, tem um cara brigando com o outro, cara, tipo... Tá fazendo ele chorar! Ô, dó! Os guardas, né? Ele parece ser um guarda, esse cara aqui, ó Não sei, vamos falar com ele Guarda da cidade, esse cara me deve cinco cobres Algumas pessoas são rudes, é A gente não pode fazer nada com quem tá devendo os outros, né? Fala pra ir embora Fazer o quê, né? Então, nisso daí eu não me prometo É, só falta a gente conseguir subir aqui, né? Enfim Calma, aí, subir Ó, tem um maninho aqui, ó, que tá com uma espadinha Você tá com a espadinha é porque ele quer lutar E se ele quer lutar, a gente ganha ponto, tô exato? Bom, é isso aí Ó, oi, eu sou o Kai Eu costumava ser apenas uma criança normal Mas consegui os poderes para trobar o ar Ô, é do mesmo que eu, Ju Dá pra gente lutar com ele Caraca, dobradores de ar? Então É um pouco raro, né? Ô, vamos lá Nômade do ar Ó Ele já começou Você vai tomar o couro, Avatar Você tá achando que eu vou tomar o couro, mano Olha aqui Ó o polvo, ó o polvo Não, o polvo, eu já vou chegar aqui Ih, toma Ah, eu errei Só que eu não sei como é que funciona direito o polvo Cara, eu não sei como... Ah, o polvo, eu também não sei como funciona nada Nossa A minha dobra de ar é muito poderosa, Ju Ah, meu Deus Olha isso Nossa, mas é que eu jogo pra longe assim também Mas ele não tem que... Foi você que derrotou? Aham Caraca, aí, ó, vamos ganhar a recompensa Boa, agora a gente tem um ponto Demais, demais Então, Ju Vamos explorar mais algum lugar Porque, tipo assim É o país da terra Só que a gente não encontrou nada dentro demais, cara O que é acontecendo? É, essa terra aqui tá meio complicada A gente precisa de quatro pontos, mano A gente já tem um Quatro prontos? O que que tá pronto? Pronto O que que é isso que eu ganhei aqui? Eu não sei, mas eu peguei uma peça de um jogo Que é uma peça... Paixou Ah, do paixou Aqui, aqui, aqui Aqui, nossa Esses caras tão atacando aqui a vila Vem, 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 vem Vem, 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 luta Toma Nossa, ele é muito forte Ele é muito forte Ou, ele tem... São vários São vários? São vários Nossa, cara Calma aí Ah Parece ser clone Então, acho que pra gente derrotar ele A gente vai ter que derrotar o verdadeiro, ó Porque são clones, ó Ai, são vários que tem aqui, mano Nossa É, então Eu acho que isso daqui vai ser uma charada Vai ser muito complicado Nossa, mas eles são muito fortes, tá? Eles são muito poderosos Meu Deus Eu acho que eu tô lutando contra o verdadeiro Não, eu não sei se eu tô lutando contra o verdadeiro Porque ele ali parece não ser Eu acho que esse aí talvez seja o verdadeiro Não é Oxi Não, esse daqui eu acho que... Caraca, cadê o verdadeiro? Aqui Mano, eu acho que ele desaparece e... Mano Cria cone Tem um aqui, ó Tem um aqui, ó Luta com esse e eu luto com esse daqui Vamos ver se nós dois andando ao mesmo tempo Dá pra fazer alguma coisa Nossa, mas ele é muito poderoso Tá, não é esse Eu acho que acertando todos Caraca, Ju Que massa E o que a gente ganha aqui? Ó O que ele está fazendo aqui atrás? Causando problemas, hein? É melhor se cuidar Pergunta sobre Daili Eu sou o líder da Daili Somos um grupo de dobradores da elite Que protege a honra do patrimônio e cultura de B5C Ah Ele quer lutar comigo? Mas por que todo mundo quer lutar contra mim, cara? Os caras não gostam de paz? Ah, não gostam de fazer o avatar, cara Não Sabe o que vai ser? Você que lute Sabe o que vai ser, Ju? Nós dois vamos se tornar os avata... Não Tá bom Meu Deus Nossa, ele já é mais forte Ele já é mais forte, mas... Ó, tomando a minha dobra de ar Caraca, é muito da hora, mano É, mas a sua dobra também é muito forte, Ju Eu acho que a gente tem as duas mais fortes A de ar e a de água, assim, pá Óbvio O que eu gosto muito é do fogo também, mano Cara, é porque nós dois somos incríveis Não tem jeito É, uma dupla boa, né, mano? Não tem jeito Só foi falar e derrotamos Aê, vamos ganhar a recompensa Finalmente, né? Tá, agora a gente tem que falar com esse maninho aqui, eu acho Vamos ver Guardas da cidade Eu me pergunto o que Daili estava fazendo aqui mais cedo Eu me perguntaria ao Longfang Mas ele me assusta Pelo caminho de volta... Tá, eu acho que a gente vai ter que falar com o Longfang Mas a questão é, quem é o Longfang? Realmente, quem é o Longfang? Bom, eu não faço ideia, mas eu acho que é só... A gente tá com três pontos, ó É, mesmo Só mais um E olha o que tem aqui, se liga Ó É, tá esperando a gente aqui Ó Ai, é mesmo, é mais um ponto, Ju Poxa, que triste, cara Tá, vamos então... Será que não é esse cara aqui na frente, não? Deixa eu ver Ou é uma mulher? Eu acho que é uma mulher Fala aí com ela É uma mulher, deixa eu ver Civil Não, não é nada demais, não Eu gosto de vir aqui sentar Não é nada demais, não Caraca, mano Pô, então a gente tem que encontrar esse... É, é bom a gente falar com todo mundo, ó Civil Ah, todo mundo é civil, cara Ó, vamos subindo aqui essas escadas Talvez pode ter alguma coisa aqui pra cima Pois é Você achou alguma coisa aí? É que eu não achei nada até agora Oh Olha aqui Eu tenho um guaxinim, cara Guaxinim mó fofinho Ai, que bonitinho Então, ó Vamos falar com ele Ah, oi Eu sou o Bolin Meu irmão e eu praticamos nossa dobra o dia todo E eu decidi fazer uma pausa Mas ele está lá fora se esforçando Queria que ele tivesse um verdadeiro mestre de dobras Mestre de dobras sou eu, né? Sim Os mestres dobradores podem ensinar muito a você Como o mestre Tenzin Que tem treinado a próxima geração de dobradores de ar No Templo do Ar do Norte Oh Ju, a gente desbloqueou o Templo do Ar Nossa, da hora demais Então, depois da gente resolver todos os problemas daqui Talvez a gente pode ir lá pro Templo do Ar O que você acha? Pois é Vai ser a tua cidade, hein, Avatar? Então, vamos lá Olha aí Primeiro vamos explorar essa coisa aqui Tá pegando fogo, cara Primeiro que eu não curto muito da ideia das coisas pegando fogo Oh Nossa Tá sendo atacada Tá sendo atacada Eita Exército do Fogo Calma Nossa, velho Cadê o povo? Cadê o povo? Ó o povo neles Ó o povo neles Não, já tô derrotando Ju, nós dois agora a partir de... Nossa, a gente vai ter que lutar muito E proteger essa vila aqui É, esse aqui ficou mais complicado Cadê ele? Ah Eu tô acertando todo mundo Cadê você, Ju? Ah Você tá aí do outro lado Eu tô desse outro lado aqui Ah, bom Isso daí que é uma dupla que trabalha em equipe Você cura de um lado e eu do outro Exatamente Beleza, a gente já tá acabando com os dobradores de fogo Cara Logo, logo eu vou ter que aprender a dobra de água Porque se a gente vai lutar sempre contra o exército de fogo É bom eu ter a dobra de água Que é o counter deles E toma Pois é Nossa Eu quero muito aprender a dobra de fogo, mano Eu gosto muito Ai Então, é Eu também quero Uh Aê Bom Pelo que eu vi, a gente conseguiu Vem pra cá Crazy Quatro pontos Então, a gente só precisa achar um lugarzinho Ó aqui Ah, tem uns bichinhos aqui Vamos falar com elas, ó Mai A princesa Asla está procurando você Escute Nos divertimos muito Capturamos o Rainbow Me Só pra atrair você até aqui Embora eu não tenha certeza Que alguém sentiu a falta dele Caraca, ela é mó malvada Vamos falar com essa daqui Mai Ah, de novo Ela vai falar a mesma coisa Vamos cá Eu acho que essa daqui é a princesa, ó Pois é Asla O meu irmão e meu tio desonraram o senhor do fogo E envergonhamos todos nós Como verdadeira herdeira da nação do fogo Cabe a mim proteger o legado do meu pai Ah, ela tá me doelando Ela é irmã do Zuko Ela é irmã do Zuko Vamos ter que lutar contra a princesa do fogo E ela é muito da forte, viu Ela é forte mesmo? Bom, a gente Ela é muito da forte Vamos ver isso agora Se não me engano, ela tinha um negócio de fogo azul Ah, ela é muito forte mesmo É fogo azul Nossa, ela dá muito dano, tá? Vem Dá? Ativei Nossa, Ju Se liga Eu tô usando os poderes do Avatar Olha aí Caraca Essa é a minha forma Avatar Nossa Vai lá, Avatar Caraca Você gostou, né? Agora eu vi vantagem Agora Toma Nossa Caraca, que massa, velho Agora eu vi muita vantagem É porque ela é muito forte Eu acho que é só conforme o Avatar Que daria pra derrotar ela mesmo Bom Tô quase sem água E eu tô quase sem poder Toma Já era, já era Eu acho que eu derrotei ela Não, não derrotei não Ela é muito forte Mais uma Mais uma você derrota Vai lá Toma Derrotei Nossa, ela é muito forte, Ju Não entendo o que aconteceu Tylee Mai Você deveria ter lutado mais Não Parece que eu tô orgulhosa de si mesmo Avatar Que não foi uma luta justa Ou seja Já superei Ju, ela falou que não foi uma luta justa E agora nós vamos falar com esse senhor Mas antes Me siga aqui Que eu descobri algo bem legal Eu acho que aquele ali é o dono daqui, mano Eu também acho Mas ó Olha o que eu encontrei, Ju Nossa Agora veja O famoso Deixa eu ver Dobrador de ar Olha isso Toma Esse aí é da hora, viu Esse aí é da hora, né Deixa eu ver o meu Deixa eu ver aí Respiração de gelo De gelo? De gelo Deixa eu ver, usa Sopro de gelo Que bonito, Ju Cara, eu acho que agora Caraca Eu vou aprender pelo menos um ataque de água Pelo fato de nós voltar contra a nação do fogo Ah, você não vai fazer o que eu tô pensando Você vai fazer, mano O que você acha que eu vou fazer? O cuspe, mano Toma Eu vou lá pegar um ataque, então Você vai ver Calma aí Pega um ataque bem poderoso Se for pra pegar um ataque Pegar Você vai ver o que eu vou pegar Hum, deixa eu analisar aqui Tá Qual ataque você pegou? Onde é você? Tô aqui atrás Você Você pegou de fogo Vem aqui agora Peguei de fogo Bom, agora que você já tem um ataque de fogo Eu tenho aqui o meu ataque de água A gente pode falar com aquele doidinho lá Só que eu não tô achando ele Ah, tá pra cá, vem cá Ah, ele tá aqui, ó Boa, Ju Você lembrou do caminho, cara Se fosse você, eu ia estar perdido Rei Blume Saudações, Avatar Eu sou o rei de Omashu Eu estava aqui em uma prisão diplomática Mas a nação de fogo me pegou desprevenido Obrigado por me liberar Eu vou falar Sem problemas, né? Agora, Avatar É hora de começar o seu verdadeiro desafio Eu te desafio para um duelo Você pode até pensar que eu sou um velho frágil Mas eu sou o maior dobrador de terra que você vai conhecer Ju Isso daqui Esse cara é muito forte, mano Bora lá Ele tirou a camisa e ficou maromba Toma Um pouco das dobras de terra Talvez Olha isso, ele solta clone também Meu Deus, tem dois deles Tá Bacana Eu tô usando meu poder Nossa, ele mandou meu poder Como é da hora Pior que o do fogo O chato do de água É porque tu fica esperando carregar E tem que caçar água É Mas eu acho que você pode armazenar água também, ó Posso, mas é meio complicado Eu tô armazenando água agora E toma São dois Caraca, Ju Eu acho que pelo fato de nós dois seres os Avatar Eu acho que nós dois somos Avatar Eu acho que são dois Um pra cada, né Uhum Então toma aqui Aê Um se prendeu, mano Eu tô aqui acabando com ele Eu tô tentando lutar contra o outro aqui Só que eu achei ele bem poderoso A forma da real Ai Nossa, ele é muito poderoso, tá O meu tá tomando um couro aqui Eu também tô Talvez Eu acho que só com a forma Avatar A gente consegue derrotar eles Vai lá, o sopro de gelo Nossa Oh, segura o sopro de gelo Eu acho que eu tenho uma coisa Segura o sopro de gelo nele Tô segurando Beleza, mais nele Calma Ai Já pensou se você usar tanto gelo Você acaba congelando ele? Pior que eu tenho que recarregar aqui um pouquinho Pera aí Beleza, um eu derrotei Eu acho Tá Tenta congelar Ó, vou prender ele no meu ar Ai Ah, eu achei que você tinha congelado Mas quase foi Toma Tá, derrotamos um, Ju Só falta esse daqui Toma Ai Caraca Boa Você que derrotou, Ju Muito bem, Avatar Você luta como muito fogo em seu coração Você passou no meu teste A criatividade não pode ser desvalorizada Quando se trata de combate Espero que pense como um gênio louco em suas futuras lutas Beleza, Ju Vou pegar minha recompensa e eu descobri uma coisa, cara Você lê muito melhor do que eu É muito melhor É, bom Talvez um pouco Então, eu ganhei pontos aqui Eu acho que eu vou liberar uma dobra de terra O que você acha? Eu acho da hora Eu vou liberar uma de terra e uma de fogo Agora sim você pode me chamar de Avatar Porque eu libero os quatro elementos Eu vou fazer o seguinte aqui, então O que você vai fazer, Ju? Calma aí Calma, deixa eu ver se eu tô pegando o negócio certo Agora você pode me chamar Eita, peraí, galera Olá Eita Eu posso te chamar do que, Ju? Calma, calma, calma De Avatar A gente somos a dupla de Avatares? Exatamente Bom, Ju Eu acho que a gente já conseguiu fazer tudo dessa ilha Já derrotamos o País do Fogo A gente também derrotou o dono dessa ilha E liberamos todos os elementos do Avatar Eu acho que sabe o que o Avatar tem que fazer de verdade agora? E treinar a sua dobra de ar Concordo